Fala, galera! Vamos de quarentena local. Ou seria local na quarentena? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje uma cerveja que foi bem pedida, hein? Já foi pedida pela galera aí, Baez. Que cerveja é essa? É a cerveja local. Olha que redundância. Nós estamos bebendo local no nosso local de residência. Já que a gente está na quarentena, né? E para minha surpresa, a cerveja é do grupo Petrópolis. Fala um pouquinho aí, Renato. Você achou ela? Qual o valor que você achou? Devido aos pedidos, a gente conseguiu achar e você comprou essa cerveja. Fala aí. É a cerveja produzida e vazada pelo grupo Petrópolis. Eu paguei a bagatela de R$2,00, pasmei, no latão de R$473,00. Não é que ela latia R$269,00, não é? R$473,00 por apenas R$2,00. Que é isso, hein? É a gosto. É a gosto. E aí, meu amigo? O que você tem que dizer? Tem uma pesquisada no site deles para saber um pouquinho sobre a cerveja. Eles falam, eles dizem que é uma combinação aí perfeita de maltes e lúpulos aromáticos para trazer uma cerveja leve, refrescante e feita com a água mais pura das montanhas do Rio de Janeiro. É, me deixou curioso. Pessoal, já que a gente está curioso, vamos abrir logo ela e vamos saber se é uma agradável surpresa ou não. Bom, eu combinei com o pessoal a gente beber no copo americano, que é o pint brasileiro, né? Vamos abrir a cerveja. Eu tenho um copinho raiz aqui de botão. É, é o pint brasileiro. Tem até uma votação aí, tem até um baixa cenário, claro. O pint brasileiro é muito Nutella, né, cara? Copinho, meu irmão. Copinho de botequim. Cara, eu acho que é água, mas vamos embora. Saúde aí, pessoal. Saúde. Quem vai começar a falar isso? É. Não quero falar agora não, fala aí. Cara, assim, a cor dela até me surpreendeu. Assim, eu acho que ela é uma cerveja até que tem uma corzinha que a gente já experimentou cervejas que eram muito mais claras que essa. Por não ser uma cerveja até que não é puro malte, né? Mas, a cerveja é uma cerveja interessante, cara. Não é, assim, não é uma das melhores, até pelo preço, é uma cerveja bem legal de beber, tá? A minha nota pra ela é nota 7. E aí, Bairro? É, pessoal. Eu acho que usaram bastante água da montanha. Eu achei bem aguada a cerveja. Me lembra muito a Kaiser. Me lembra bastante a Kaiser. O teu alcoólico dela, a gente não comentou aqui, é 4,7. Anota 6,5. Cara, é 2 reais, porra, é 2 reais. É 2 reais. A cerveja, ela não promete nada. Só fiquei curioso mesmo que eles botaram no site que são água, lúpulos, né? Como é que é o gosto que tá no site? São de maltes e lúpulos aromáticos. É, porra, isso aí, cara, isso aí é propaganda invenosa. Não tem aroma nenhum. Mas eu acho que é o seguinte, o cara vai comprar 2 reais, cara. Não pode esperar muito. Ainda mais num ratão de 473. Porra. É, Renato, mas eu já tomei cervejas com menos sabor que essa, cara. Pra ser sincero. Ah, cara, pra mim não tem sabor de nada a cerveja. Mas eu acho que eu não esperava. Eu não esperava a questão seguinte. A questão é que eu tô numa sinuca de bico, amigos. Porque a gente, numa nota, uma nota boa, para o que ela promete, seria o ideal. Porque são 2 reais, cara. Você vai lá com a nota de 2 reais, você vai beber tua cerveja. Se você botar ela estupidamente gelada, você vai beber. É mais barato que água, cara. É mais barato que água. Pô, que você paga 2 reais numa garrafa de 350ml. Mas eu vou dar nota 5. Eu vou dar nota 5. Porque o site diz umas coisas que não são legais. Tu mandou um mais aí, mas 5. Não, é sério. Porque o que eu vou fazer? Eu dou 10 pelo que ela entrega. Pelos 2 reais, por tudo. Mas eu dou zero pelo que tá na descrição do site. Então fica nota 5. Minha nota é essa, galera. Não tem mais o que falar. Então, pessoal, agradecer aí a indicação aí para quem pediu para beber. Valeu, obrigado aí. Continue mandando aí indicações para a gente beber, trocando ideia com a gente nos nossos canais de comunicação, no arroba brejamaníacos no Instagram. Quem ainda não é inscrito aqui no YouTube, se inscreve, aciona a notificação. E quem tá aí na rua dirigindo, não beba. E quem for beber e quiser chamar a gente virtualmente aí, pode chamar. Valeu, galera. Fique em casa, assista o Brejamaníacos, use máscara, cuide-se, passe álcool em gelo. E é isso aí. Valeu. Saúde. Isso aí, galera. E aí